Olha aí Tony, a pecinha aí Tony Isso aqui encaixa aqui Essa bonitona aí parece que está com esse problema Olha aqui Tá vendo? Agora por dentro tudo é igual Só não era correto uma maquinona desse porte Ter as engrenagens de plástico Na caixinha Essa parte aqui Essa parte aqui Essa aqui Essa aqui só Então lá no tanque tem que passar um silicone Você passa aqui E passa lá também Onde que isso aqui vai encaixar lá Onde que isso aqui vai subir lá Entendeu? Mas é muito legal, muito prático O nome disso aí é o Recupera Tanque Eu vou estar fazendo um vídeo dele legal Entendeu? Só para ter lá no canal Uns lá tem né Deu audiência né Aí ele Ó, tá vendo aí Vai encaixar lá sim né Aí vai aparecer lá O Retentor entra aqui Entendeu? Mas tá tranquilo Mas tá tranquilo E aí